Olá, me chamo Marcela e sou arquiteta e tô aqui hoje para falar um pouco sobre os cursos da plataforma da Luciana Paixão, a arquiteta. Os cursos, tem vários cursos na plataforma, eu já fiz alguns deles e eu posso dizer assim sem sombra de dúvida que isso deu um up na minha carreira. Isso deu um up no meu aprendizado. Foram coisas que eu não tinha visto em faculdade e me aprofundei muito. Algumas coisas a gente sabe superficialmente, mas com os cursos a gente se aprofunda melhor, a gente aprende técnicas que assim nos auxiliam muito, tanto em rapidez quanto a pessoa tem conhecimento. Eu recomendo muito, já recomendei para alguns colegas alguns cursos da plataforma e sempre que alguém tá precisando de algum socorro, eu sei que lá na plataforma tem aquele curso que a pessoa precisa, eu indico. Eu já fiz curso de AutoCAD, já fiz curso de Photoshop e já fiz curso de 3D. Isso assim, novamente, me auxiliou muito na minha carreira. Eu agradeço muito a Luciana e pretendo também fazer outros cursos lá futuramente, já estou de olho nisso, tá bom? Então assim, aproveite gente, porque é muito bom!